Porque quando ele trabalhou na Rádio Nacional, eu tenho um carinho com a rádio, porque eu comecei a frequentar e tocar na Rádio Nacional tinha cinco anos. Faz muito tempo, faz muito tempo. E Gonzaga foi realmente funcionário da rádio. E o pessoal do regional, do Radamés, aquele pessoal que tinha na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, muito estudado, muito sofisticado e tudo mais, tinha um certo olhado para o Gonzaga, porque ele chegou com aquelas coisas simples, do povão, e fazia um sucesso absurdo. Aí aqueles buchichos maldosos de corredor da Rádio, paraíba com essas músicas simples, fazendo sucesso danado, a gente aqui tocando chorinhos e valsas sofisticadas, e o pessoal nem preste atenção. E aí chegou no ouvido do Gonzaga, verdade ou não, no dia 13 de dezembro deste ano, né, daquele ano, Gonzaga chegou e disse assim, olha, eu queria convidar o regional para tocar aqui comigo um chorinho, que eu fiz para mim mesmo, que tem o nome de 13 de dezembro, que é a data de nascimento dele, que é a data de nascimento, e eu queria convidar vocês para tocar, é facilzinho, vocês me acompanham, vocês nem sabem, não, tá, beleza. Aí o pessoal, beleza, Gonzaga. Ele tinha essas coisas assim, esses humor mais pesados. Aí ele chamou o povo para tocar. E a música é assim, ó. E aí A música é assim, ó. 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 Essa música é muito ruim de tocar, e pior ainda para acompanhar. E o pessoal da rádio teve que reverenciar, falou, é, Gonzaga, a gente não pode falar das coisas. O pessoal ficou meio assim, Radamem, na época e tudo. Não conseguiram acompanhar, não. Ficou aquele negócio meio mal tocado com ele. E ele lavou a alma, como dizem, lavou a alma com essa música. E vamos encerrar com essa música. Tá legal. Obrigado pelo prazer. Prazer, viu? Que bom te receber aqui. Obrigado. Tamo juntos. Na Rádio Nacional. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo.